Depois que cê gemer no meu ouvido Eu fecho o olho e te vejo pelado Abro o olho e vejo a cerveja na mesa Depois que cê gemer no meu ouvido Eu me lembro e eu fui pro mar E aí me arrastaram de lá Me jogaram Eu me lembro E ele estava no viva o arroz que é O viva o arroz que é o viva Ele falou pro diva Ele falou pro diva E você tudo te perdoar vai poder O que quer ficar escrato sem voar Eu te perdoar o viva o arroz que é Eu te perdoar Que você não tem o ar, eu tô vendo o que já está Eu não sei o que eu tô vendo, se quer voar o amor Como você não tem o ar, eu tô vendo Se quer voar o amor, se quer voar o amor Eu não sei, porque eu não vou não entender Hoje eu vou meter, eu só quero que se valga no mundo igual você Que vem para o amor, se quer voar o amor Eu não sei, porque eu não vou não entender Hoje eu vou meter, eu só quero que se valga no mundo igual você Que vem para o amor, se quer voar o amor Acabou! Nós foi existente! É aqui na rua, no Mato Grosso do Sul, vai nascer! Acabou! O voo! Tem que respeitar e se não vai matar! O que que é isso? Senhoras e senhores, estamos aqui na rua, no Mato Grosso do Sul! E o povo mais bonito do Brasil, tá aqui hoje! Nós vamos mostrar grande comida cheirosa e a gente deve entendido na historiografia, viu? Quer ver? Que luz acende! Que luz apaga! Fora no ar! Fora na sala! Fez amanhã! Que não acaba! Será que é isso? Vamos ficar com a língua mais uma vez, vai! Que luz acende! Que luz apaga! Fora na sala! Fez amanhã! Que não acaba! Será que é isso? Que luz apaga! É aqui na rua! 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 Música Música O sentimento que a gente tem A gente é raiz do amor